Como instalar um programador sem fios? Grau de dificuldade, um martelo. Montado na parede em instantes, o programador sem fios gera remotamente, e por ondas de rádio, a taxa de calor dos radiadores elétricos antes equipados com um pequeno receptor. Um sistema fácil de instalar porque poupa o caminho dos fios-piloto sob a bainha. Gestão de calor à la carte para economizar dinheiro sem sacrificar conforto. Irá precisar de um programador sem fios, receptores e um cabo rígido de 3 fios de 1,5 mm², preto e neutro, parafusos e buchas. Basta ter um lápis, uma fita métrica, um nível de bolha, um barbequim, uma broca adaptada à natureza da parede e uma chave de fendas. Antes de qualquer intervenção, desligue a energia elétrica no disjuntor principal. A maioria dos radiadores elétricos tem um fio-piloto para ligação direta com um programador que gera a taxa de aquecimento. Mas na sua versão com fio, o sistema requer uma ligação por cabo entre os radiadores e os programadores. Com o programador sem fios, não há cabo encastrável. Basta equipar cada radiador de um receptor que recebe ordens do programador por ondas de rádio e aplica as instruções de ritmo de aquecimento. Verdadeiro centro de controlo, o programador sem fios funciona com baterias e apenas pequenos receptores são ligados aos radiadores. O programador é capaz de gerir várias áreas separadamente. O sistema é frequentemente comercializado com um programador sem fios, como transmissores e receptores, o qual pode complementar com receptores adicionais. Onde instalar? A caixa de programação sem fios deve ser instalada numa parede interna a uma altura de 1,5 metros do chão e a pelo menos 20 centímetros de uma porta ou janela. Fixar o programador Com uma chave de fendas, separe a caixa de controle da sua platina como descrito na ficha do produto. Coloque a platina contra a parede no local marcado anteriormente. Verifique a posição com o nível de bolha e aponte os orifícios a lápis. Perfur, coloque buchas adaptadas à natureza da parede e, em seguida, fixe a platina do programador. Equipe o seu programador com baterias e, em seguida, fixe a caixa à sua platina. Onde conectar? Cada radiador elétrico está equipado com um cabo de alimentação com três condutores, a fase, neutro e fio piloto. As ligações de fase e neutro são definidas na caixa de junção na parede junto ao radiador e o fio piloto preto é deixado em espera com uma barra de junção. Deve ligar o receptor aqui. Alguns radiadores elétricos têm um alojamento específico para um receptor e uma cabelagem em espera. Fixar um receptor Separe o receptor da platina, usando uma chave de fendas. O receptor deve ser colocado perto do radiador e da caixa de junção da parede. Marque os pontos de fixação. Perfur, coloque as buchas de acordo com a natureza da parede e prenda a platina. Ligar um receptor Na caixa de junção da parede, ligue o fio piloto preto no modo de espera e ligue-o com o piloto preto do seu cabo. Em seguida, ligue a fase castanha ou vermelha ao L e o neutro azul ao N e feche a caixa de parede. No receptor, conecte o piloto preto aqui ao terminal número 2 E ligue o fio castanho ou vermelho à fase L e o azul ao neutro N. Inicialmente, depois de ter restaurado a fonte de alimentação geral no disjuntor, é necessário inicializar cada receptor com o programador de acordo com as instruções da ficha do produto. Consoante as divisões onde estão instalados, pode atribuir os seus radiadores elétricos a áreas diferentes para operar em diferentes taxas de aquecimento. Antes de testar o funcionamento correto do seu programador, verifique se cada um dos radiadores equipados com o receptor está configurado para a posição automática. A programação O programador sem fios controla vários modos, como conforto, economia de energia, férias ou paragem. Os programas de aquecimento podem ser restabelecidos para horários de um determinado dia, produzíveis dia após dia, mas também podem fazer variantes. Por exemplo, para o fim de semana, quando a casa é ocupada permanentemente. Siga as instruções na sua ficha do produto cuidadosamente. Para memorizar as instruções, será a curva de aquecimento que deseja aplicar automaticamente. Uma melhor gestão da temperatura, divisão por divisão e períodos de aquecimento que permitem economias substanciais.